Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, o que a gente aprende logo nessa primeira epístola aos Coríntios, neste capítulo 5 especificamente, é que essa não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Porque quando a gente vai ali no versículo 9, 1 Coríntios 5, 9, Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então essa aqui é no mínimo a segunda carta aos Coríntios, ou pode ter ainda outras que vieram até antes dessa. Mas isso é só um detalhe, uma curiosidade, e não vai fazer muita diferença no entendimento do capítulo, A não ser pelo fato de a gente saber que Paulo estava acompanhando essa assembleia Que tinha começado através do ministério dele. E quando ele chega aqui, nós vimos no capítulo 4, nós vimos algumas coisas falando De como eles já estavam soberbos, né? Os Coríntios, inchados, inchados na sua soberba. Alguns andam emsoberbecidos no capítulo 4, versículo 18. E aqui quando ele entra no capítulo 5, no versículo 1, Ele vai trazer um assunto que certamente ele ouviu falar, Onde quer que ele estivesse escrevendo essa carta, Mas chegou até os ouvidos dele. O que estava acontecendo em Corinto. O que era que estava acontecendo? Um homem dormindo com a mulher de seu pai. O seu pai provavelmente ficou viúvo, Casou-se novamente, E essa esposa, não sabemos se ela era convertida ou não, Aparentemente não, Porque nada é dito de uma disciplina contra ela. Nós sabemos que a assembleia, Ela toma iniciativa de disciplinar os que são de dentro, Mas não os que são de fora. Então talvez essa esposa fosse uma incrédula. Mas geralmente se ouve que há entre vós fornicação, E fornicação tal, Que nem ainda entre os gentios se nomeia, Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Fornicação é uma relação sexual ilícita. Quando um solteiro, por exemplo, Tem uma relação com uma pessoa solteira também, Ou com uma pessoa casada, Adultério seria se os dois fossem casados. Então aqui era algo tão grave, Tão horrível, Que nem entre os gentios havia esse costume. Claro que os gentios faziam muita coisa errada, né? Mas dentro ali daquela cultura e daquele tempo, Ele revela aqui que nem entre os gentios se nomeia. Ou seja, Era vergonhoso Isso no mundo dos gentios. E quando uma coisa é vergonhosa, Entre incrédulos, Quanto mais entre os crentes, né? E eles não tinham percebido isso. Era um pecado de natureza pública. É importante sempre lembrar que a Assembleia não julga pecados privados. Quem deve julgar os pecados privados é a pessoa que peca. Que deve confessar esses pecados ao Senhor. Mas a Assembleia não julga os pecados privados, Porque ela não tem acesso, Não tem uma bola de cristal, Não tem um... A Assembleia não tem poder de polícia, né? Não vai instalar uma câmera na sua casa, No seu trabalho, no seu carro, Pra ver se você xingou alguém no trânsito. Não vai fazer isso, né? Aliás, lembrei agora de uma irmã de São Paulo, Quando deram fechar o carro dela no trânsito, Uma outra irmã que estava com ela contou isso. Ela ficou nervosa, Na hora ela abriu o vidro assim, Xingou outro motorista. Só que na hora de xingar, Ela não conseguiu falar um palavrão. Ela falou, O seu, seu, seu fariseu! O único xingo que ela conseguiu falar Foi chamar de fariseu. Mas a Assembleia não vai julgar Essas coisas que acontecem na nossa vida privada. Não julga pensamentos, por exemplo. Mas algo que se torna público, Isso sim. Aí já mudou o caráter. Por quê? Porque envolve a santidade do Senhor, A santidade da Assembleia. A santidade da Assembleia. Porque, de repente, as pessoas olham e falam assim, Olha lá, Aquele lá diz que é crente e dorme com a mulher do pai. Com a madrasta. Pronto. O testemunho vai para o vinagre aí, nessa situação. E eles estavam ensoberbecidos. No versículo 2 fala, E nem ao mesmo nos vos entristecestes. Então, não havia uma comunhão. Porque todos nós sabemos que quando nós pecamos, O que acontece conosco? Nós ficamos tristes. Porque o Espírito Santo que habita em nós se entristece. E ficamos tristes. Quando a gente estoura, né? Quando você tem uma situação em que você perde o seu controle, E briga com alguém, E fala alguma coisa que não devia. O que acontece no dia seguinte? Você está um trapo. Você está super estragado. Porque não é uma maneira de agir dirigida pelo Espírito Santo. É dirigida pela carne. E a carne, quando entra no palco, Ela só faz besteira, né? A gente sabe disso. E quantos de nós passamos por essas situações? Todo dia. É uma fechada no trânsito. É um atendimento mal feito. A gente se ira lá com alguém que nos atendeu mal na loja. Ou lá na padaria. Ou vai estacionar numa vaga. Vem um cara e estaciona na frente. Essas coisas realmente podem causar Pecado em nós. A maneira como nós reagimos a essas coisas Nos leva a pecar. Mas não são pecados que Passíveis de De uma disciplina da Assembleia. Agora aqui sim. Aqui sim. E eles não ficavam nem entristecidos. De ter uma coisa tão grave acontecendo no meio deles. Eu me lembro uma vez Um irmãozinho jovem Me confidenciou. Ele congregava num grupo De irmãos Que é de uma divisão Que aconteceu Logo no começo Em 1848 Eu acho que foi É um grupo Descendente daquela divisão. E ele falou que ele se sentia muito triste Porque ele ia partir o pão no domingo E ele se sentava Geralmente do lado de um De um De um irmão, né Que todos sabiam que ele era adúltero Mas ninguém fazia nada Ninguém fazia nada E eu me lembro E eu me lembro Isso quando ele me contou Isso me fez lembrar De irmãos que eu conhecia lá em Goiás Logo que eu me converti Eu comecei a congregar com irmãos batistas E conheci alguns irmãos Presbiterianos também E tinha uma cidade vizinha lá Que era um dos caras mais ricos da cidade Ele era da igreja presbiteriana E ele era presbítero da igreja presbiteriana Mas como o dízimo dele era o mais alto Possivelmente era o mais alto da igreja O pastor não tomava nenhuma iniciativa De colocado em disciplina Por que colocado em disciplina? Porque ele tinha duas esposas Ele tinha a esposa oficial Na casa que ele morava E numa outra casa na mesma cidade Ele tinha uma outra esposa Com outros filhos Ele mantinha dois lares E sentava naquelas cadeiras altas Lá do púlpito da igreja Que ele frequentava E ninguém botava a mão nele Porque o cara era além de maçom também Era maçom E era uma pessoa respeitada na cidade Na cidade respeitada Mas vivendo em pecado Em um pecado aberto Um pecado público Então a Assembleia Ela tem o poder Ela tem o dever De julgar pecados públicos E aqui era esse caso Desse homem Eles não faziam isso Porque eles estavam ensoberbecidos Por que eles estariam ensoberbecidos? Bom Talvez Por uma coisa que hoje é muito comum E nós precisamos tomar muito cuidado com isso Porque culturalmente hoje Se prega muito tolerância Não é assim? Ah, nós temos que ser tolerantes Temos que ser tolerantes com todos Então Você vai ver em muitas Muitas Denominações Hoje já se aceita Qualquer tipo de pessoa Sem qualquer julgamento O cara vem com uma vida moral Ou imoral Uma vida totalmente Fora dos eixos E aí você vê aqueles descalabros Acontecendo toda hora aí De pessoas Dizendo-se cristãs Mas Vivendo de maneira Totalmente incompatível Com a Bíblia Com o ensino da Bíblia E aí você vai encontrar Que hoje tem igrejas gays Igrejas Disso Igrejas daquilo E até 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 igrejas de Incrédulos Se você for Antigamente Quando eu me converti Assim O máximo de escandalosa Que podia ser a situação De uma denominação É que ela aceitasse Maçons No seu rol de membros Tanto é que havia divisões Algumas das grandes Denominações cristãs Se dividiram por causa disso Criaram Outras Denominações Uma ficava com Uma aceitava maçons Outra não aceitava maçons Mas hoje é tão Plural Assim A sociedade Que Descambou de vez E não existe Qualquer disciplina Porque A tolerância Se tornou A palavra-chave Nós temos que ser Tolerantes com todos Devemos amar todos Receber a todos E etc E tal Não A tolerância Tem que ser Exercitada Dentro dos parâmetros Da palavra de Deus Uma outra coisa Que talvez Estivesse deixando eles Cegos Para essa situação É que eles estavam Muito ocupados Com os dons espirituais Você vê Paulo Várias vezes Falar que eles tinham Muitos dons E todo mundo Falando em línguas Todo mundo fazendo Isso e aquilo Então uma ocupação Com aquilo Que é Espetacular Tira os nossos olhos Daquilo que é a palavra É a palavra de Deus E coloca o foco Nas pessoas Nas suas habilidades Nos seus dons Uma outra coisa Também Era dar preferência A quantidade Perdendo de vista A qualidade Então nós temos Mil pessoas Reunidas Mas peraí É isso que a gente Precisa Precisa de números Precisa contar Não vamos esquecer Que Davi Foi repreendido Foi julgado Pelo Senhor Quando ele quis Fazer o censo Do povo Então para não Para não perder Membros Como se costuma Falar na cristandade O que faz? Faz vista grossa Faz vista grossa Deixa entrar de tudo Aumenta a receita Porque Vem de tudo Vem dinheiro também E aí vai Essa foi a queda Da cristandade Outro dia alguém Perguntou para mim Escreveu para mim Perguntando assim Onde está A igreja De Corinto Hoje Onde estão os Coríntios De hoje Aí eu procurei Na internet E mandei uma foto É ruína Só pedra Em cima de pedra Não existe mais Aquilo que foi A antiga cidade De Corinto E muito menos Os cristãos De Corinto Nessa assembleia De Corinto O Senhor faz Como uma assembleia Aquilo que ele Fala lá Em Apocalipse Se não virei Contra ti Removerei O teu castiçal Ele pode remover Um castiçal O que é o castiçal? É a luz A luz do testemunho Então quando uma assembleia Não julga o pecado O Senhor vem E retira o castiçal Para eles Lá Continua tudo igual Continuam congregando Da mesma maneira Cantando hinos Da mesma maneira Não perceberam Que o Senhor Tirou A sua O seu selo O seu selo De testemunho Daquela assembleia Ela não serve mais Como testemunho Para Deus Porque ela está dando Um mau testemunho Para Deus Então aqui Paulo vai falar Presente Então ele tem autoridade apostólica Para tomar uma decisão E essa autoridade Também Ele fazia Junto com os irmãos Ele não estava Chegando lá Ela fala assim Pessoal Senta lá Fica quieto Lá atrás Que eu vou decidir O que fazer aqui Não Não é assim que funciona Uma assembleia Existe um grupo Que saiu Dentre os irmãos Congregados Ao nome do Senhor Uma divisão No começo do século XX Eles têm o péssimo hábito Eles reúnem também Sem uma deluminação Sem um pastor na frente Nada disso Mas eles têm o péssimo hábito De que quando existe Um problema Numa assembleia Vem um grupo de irmãos Mais experientes De outra assembleia Ou de outro país Geralmente vem de outro país Vai lá E resolve o problema Resolve o problema E vai embora Não é? Isso é errado Porque a assembleia local Ela tem autoridade do Senhor Para resolver seus problemas Ela pode eventualmente Pedir ajuda A algum irmão Que tenha mais conhecimento Bíblico Esse irmão pode ajudar Mas Não Não se sobrepondo A autoridade do Senhor Na assembleia A outra assembleia Não vai interferir Não pode interferir Não vai poder interferir Nas decisões De uma assembleia local A menos que a assembleia local Tenha partido Totalmente para heresias E aí As outras assembleias Vão simplesmente Se desligar dela Não vão mais ter comunhão Com ela Mas Ainda que forem Dois ou três E na cidade Vizinha Tem dois mil Ou três mil Irmãos mais velhos Conhecedores da verdade Etc Etc Essa assembleia Dos dois ou três Ela está Totalmente Capacitada Para resolver Os seus problemas Pela direção Do Espírito Santo E com a autoridade Que o Senhor Jesus Delegou a ela É isso Que é Isso que é importante Entender aqui O nome do Senhor É o lugar E o lugar Tem autoridade O lugar que eu digo A assembleia local Ela tem autoridade Para tomar decisões Para ligar e desligar Isso não tem nada a ver Com salvação Em nome do Senhor Jesus E a decisão Que ela toma É sancionada No céu Ah, mas se ela Tomar a decisão Errada Também Mas depois O Senhor vai mostrar Que estava errada A decisão Eles vão ter que Desligar Ou seja Destomar A decisão Ligar E desligar Ligar É tomar a decisão Desligar É reverter Uma decisão Que foi tomada Sem sabedoria Mas isso é São coisas na terra Não muda nada A posição do crente No céu Nada disso Ok Então Muitas divisões Acontecem Porque não se respeita A autoridade De uma assembleia local Ou não se respeita Internamente Alguns Numa assembleia local Ah não Mas eu não concordo Com isso Não sei o que E acaba criando Uma divisão Ou não se respeita Externamente Irmãos de outra Assembleia Querem interferir E aí Bagunça Bagunça O coreto Porque A ordem Que é dada Pelo senhor É desmanchada É depreciada Então aqui Ele vai falar No versículo 4 Em nome de nosso senhor Jesus Cristo Juntos vós É o meu espírito Pelo poder De nosso senhor Jesus Cristo Ou seja Eles iriam usar Um poder Que não era deles Seja entregue A satanás Para destruição Da carne Para que o espírito Seja salvo No dia Do senhor Jesus E aqui Entra uma questão Que nós não temos Esse poder Hoje De entregar Uma pessoa A satanás O que seria isso? Condenar a morte Ah mas como Assembleia Vai fazer o que? Vai pendurar Uma forca No telhado Do salão Lá para enforcar Não Não é isso Era determinar Que aquela pessoa Seria entregue Nas mãos de satanás Mas isso é um Poder apostólico Nenhum crente Hoje tem esse Poder apostólico Aquele poder Que fez Ananias e Safira Caírem duros Aos pés de Pedro Porque tinha um poder Que nós não temos Era o poder Que os apóstolos tinham Paulo fala Outras vezes Desse pecado Para a morte Isso é pecado Para a morte Tem muito cuidado Porque tem algumas Denominações Eles falam Se adulterou Pecado para a morte Não tem mais salvação Não tem mais perdão Está perdido para sempre Tem uma denominação Que fala isso Ensina isso O que acontece? Suicídios Pessoas que caem Adultério Não vê saída Por que vai continuar vivendo? Pecou para a morte Ou seja Está perdido eternamente Então vai ficar mais tempo Aqui fazendo o que? Fazendo a hora essa? Então a pessoa Acaba se matando Não é isso O pecado para a morte É para a morte física É quando Aqui o apóstolo Está falando Seja entregue a Satanás Para a destruição Da carne Do corpo Para que o espírito Seja salvo No dia do Senhor Tem nada a ver Com perda de salvação E muito mais Disciplina da Assembleia Não tem nada a ver Com incrédulos Os de fora Deus julga Assembleia julga os de dentro Então muitas noções erradas Existem A respeito da disciplina Agora Paulo em outras ocasiões Ele fala De um herege Entreguei a Satanás Para que Não volte a blasfemar Alguma coisa assim E lá Lá no final Da Bíblia Na carta Será que é Tiago? Há pecado para a morte Por esses Eu não peço que orem Então são pecados Tão graves Tão graves Que Caberia O juízo de morte Dado por um apóstolo O que nós não temos hoje Mas ainda que nós não tenhamos O juízo de morte Apostólico Hoje Deus age O Senhor age Por isso que aqui no capítulo 11 De 1 Coríntios Você vai encontrar Paulo escrevendo Que pela falta de julgamento Que eles estavam tendo E pelo não reconhecimento Do corpo de Cristo Havia entre eles muitos Muitos enfermos E muitos que Haviam dormido Ou seja, haviam falecido Haviam morrido Então a falta de julgamento Pode levar também A enfermidade E morte Entre salvos Não tem nada a ver Com perder salvação Então por isso que Às vezes a gente deve temer Até Viver em pecado Ou viver pecando Porque isso pode afetar A nossa saúde Isso pode afetar A nossa vida Quando a Assembleia Não tem O braço O braço de julgamento De disciplina da Assembleia Não é capaz de alcançar O pecado De algum Que está vivendo em pecado Entra Entra em cena O braço do Senhor Para julgar essa pessoa Para que ela Pare de pecar Visite responde.com.br Adquira os livros Ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo Orquismo Ou baixe e-books 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 Ou baixe e-books